Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre primers. É um vídeo que me têm pedido várias vezes para falar sobre alguns primers, os meus favoritos. E eu decidi que estava na hora de falar um bocadinho mais de primers. Eu acho que vou mostrando aqui e ali, mas especificamente falar de primers ainda não aconteceu aqui no canal. E portanto, eu decidi dividir por categorias e falar dos meus favoritos, dos que eu tenho neste momento. Portanto, dividi pela categoria de os melhores que eu tenho para peles mais secas, os que eu tenho melhores ou que eu gosto mais neste caso para matificar, poros, luminosidade e depois longa duração e pele perfeitinha. E portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelas peles secas e pelos primers mais hidratantes que eu tenho. Isto são, obviamente, as minhas escolhas pessoais, o que eu acho que resulta melhor e o que eu mais gosto. Mas primers, aliás, como tudo em maquilhagem é super pessoal. Mas pronto, e com aqui algumas sugestões, pode ser que ajude alguém desse lado. Neste caso, vamos falar de três primers muito hidratantes, que eu acho que resultam muito bem numa pele mais seca, mais desidratada, que fica com a textura muito áspera, que precisa de um bom primer que não só faça a maquilhagem durar mais tempo, que realmente é para o que o primer serve, essencialmente, mas que também dê algum conforto extra e alguma hidratação à pele. Neste caso, tenho três que adoro. Este já falei 300 mil vezes aqui no canal e está quase vazio e eu este uso há muitos anos. Este é o Dominga Forever, é o Step 1 Skin Equalizer. E este é o Hydrating Primer, portanto, o branco que diz que é hidratante. É uma textura meia leite, ok? Muito, muito fininha. E este, neste caso, eu sinto que única e exclusivamente dá muita hidratação à pele. Deixa também um género de um resíduo pegajoso, que é ótimo para depois a base colar e agarrar melhor à pele. Este adoro. Também tenho o da Too Faced. Este aqui é o Hangover RX. E este é o Replenishing Face Primer com água de coco, ingredientes probióticos básicos, com base em probióticos. Ah, vou pôr isto em inglês. Probiotic Based Ingredient e Skin Revivors. E este é sem silicone. Este aqui cheira super bem a coco também. É uma textura muito parecida ao da Make Up For Ever. Este é o da Too Faced, digo. Já agora vou pôr da Make Up For Ever ao lado. Eu sinto que eles têm, fazem um serviço, vá, digamos assim, muito parecido. O da Make Up For Ever é um bocadinho mais transparente, é um bocadinho mais gel, ok? E este é uma textura um bocadinho nada mais espessa, mas é uma coisa muito mínima, me estão a ver? Este é o da Too Faced, este é o da Make Up For Ever. Ambos ficam completamente transparentes na pele, mas deixam um rasto de extrema hidratação. E claro, deixam aquele toque meio pegajoso, mas muito confortável, dão imenso conforto à pele. E depois temos este Tela Masca, que eu até hoje ainda não comprei o grande, mas é uma coisa que vou ter que fazer muito em breve. Eu tenho este pequenino, já tive outro pequenino, e eu acho que é fenomenal. Este é o Hydra Veil Rehydrating Gel. E este tem uma textura muito peculiar. É literalmente um gel e parece tipo uma gelatina. Eu não diria que isto é um gel, porque quando se pensa em Prima Gel, pensa-se que é tipo textura gel creme, sabem? Tipo dos cremes, quando são em gel. Mas não, isto é mesmo como se fosse uma gelatina transparente, não sei se conseguem ver daí. E depois, quando a espalhamos, ela é mesmo tipo gelatina e depois começa a ficar transparente e hidrata imenso, imenso a pele. Este, eu sinto que até podem aplicar-se em maquilhagem, porque ele deixa um glow na pele extremo. Muito, muito bom, muito hidratante mais uma vez. E este, como tem esta sensação, esta textura gelatina, eu sinto que a pele fica muito fresquinha. Ora, de seguida, temos os matificantes. Ou seja, os que, para uma pele muito oleosa, e estes aqui têm que se ter um bocado de cuidado a usar. Qualquer primer que seja bastante matificante, tem que se ter algum cuidado a usar. Especificamente estes dois, eu sinto que são os mais matificantes que eu usei. Mas, com isso, por serem tão extremamente matificantes, tem que se ter um bocadinho mais de cuidado a usá-los. E não é fácil usá-los. E não é qualquer base que assenta bem por cima deles. Estes são, únicos e exclusivamente, para tirar a oleosidade, deixar a pele muito, 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 muito mate. Quase com aquela sensação áspera, tipo baça, quase seca. Obviamente que isto não é para a pele ficar sem luminosidade nenhuma. Não é para a pele ficar com aquele aspecto morto. É única e exclusivamente para, quando aplicarem depois a base, ficar só a luminosidade da base e os óleos não virem ao de cima. Neste caso, tenho dois. O da Make Up For Ever, também da mesma linha. Estes desta linha da Make Up For Ever são todos muito bons, ok? Este é o Base Matificante. Portanto, Mattifying Primer. Estes primers vêm todos numa textura muito semelhante. Semelhante, por exemplo, aos primers de pós, que já vamos falar em breve. Se bem que os de pós eu não sinto que matifiquem assim tanta pele. Estes, neste caso, são mesmo matificantes. O da Make Up For Ever é muito, muito espesso, ok? Não é tipo um creme. É uma textura muito, muito espessa. Que é tipo silicone, quase. Sente-se quase o silicone. Mas depois, quando o espalhamos, ele matifica completamente a pele. Quando eu vos digo que matifica completamente a pele, é ao ponto de, se a vossa pele estiver seca, vai começar a esferlar, ok? E se o que aplicarem por cima, portanto, a base que aplicarem por cima for muito matificante, a pele já vai estar super seca e super áspera, entre aspas. Eu sei que isto parece um bocado agressivo, mas eu sinto, pelo menos comigo, que estes tipos de primers são bons para utilizar ou só nas zonas mais oleosas, tipo a linha T, portanto, nariz, um bocadinho no cais, um bocadinho na testa. Ou se realmente tiverem uma pele completamente oleosa em todo o lado, podem aplicar o primer e eu sinto que o que funciona melhor sobre um primer é ou uma base que não seja completamente mate, ok? Ou uma acetinada, ou uma até luminosa. O primer mate por baixo vai fazer com que a base luminosa fique luminosa, mas os óleos não venham de cima porque o primer está de baixo a criar aquele filme, ok? Ou então, se aplicarem uma base mate por cima, tenham cuidado porque pode começar a esfarlar e não pegar ao primer, ok? Porque é seco sobre seco e não vai pegar bem. Isto depende muito das bases e depende muito também do método de aplicação. Por exemplo, com um primer muito matificante destes por baixo, eu sinto que a melhor maneira é aplicar, por exemplo, com uma esponja e fazer estas pancadas e quase que puxar a base para dentro e não andar com o pincel a arrastar, porque se a base já está seca por baixo e ainda vamos pôr uma base seca e ainda vamos estar com o pincel a arrastar, vai sair o primer, vai sair a base e vai esfarlar tudo. Portanto, este é o meu conselho, como eu sinto que resulta melhor para mim, ok? Isto é tudo muito pessoal mais uma vez. Este da Urban Decay eu comprei há pouco tempo, mas eu sinto que é muito parecido. Este é o D-Sleek, é o Complexion Primer e este é controle de brilho, minimização de pós e matificante. Apesar de eu dizer aqui que é minimizador de pós, eu não vejo assim tanta minimização de pós, se é que me entendem. Não comparativamente, por exemplo, claro que minimiza um bocadinho, mas não tanto como, por exemplo, um primer retutor de pós, entendeu o que eu vos digo? É mais matificante. Este já tem uma textura mais tipo gel, ok? É mesmo tipo um gel fresco, mas depois quando espalham, ele engana muito, porque quando espalham o da Make Up For Ever é logo muito espesso na aplicação e percebe-se logo que vai ser aquele primer que vai ficar mega seco. Este aqui engana muito, porque se aplica em gel e é muito fresquinho, mas depois quando ele começa a secar, fica tipo o mesmo efeito deste, ok? São muito parecidos no efeito que dá um final. A textura é completamente diferente, a sensação também, este aqui sentimos mesmo aquela sensação de, sabem? A puxar e quem tem a pele muito oleosa sabe o que isso é. E neste aqui, por exemplo, ficamos a sentir a pele super fresquinha. E depois parece que podemos aplicar tudo o que for por cima, mas se a pele estiver seca e começamos a fazer assim, por exemplo, a pele da minha mão está um bocadinho seca, se eu começar a fazer assim, o próprio primer começa a esfarlar, portanto, é aqueles primer que tem que ser com pacadinhas, ok? É o melhor, também podem espalhar, mas quer dizer, o melhor é com pacadinhas e depois a base e deem aspas-aspas com pacadinhas, lá está, como vos digo. Estes prémens não são fáceis de usar, sinto eu. Não resultam em qualquer pele, não resultam com qualquer base, não resultam com qualquer pincel, sinto que resultam melhor, por exemplo, com esponja, mas realmente fazem muito bem o trabalho. E quando eu quero realmente matizar a pele, matificar a pele, digo, é a estes que eu recorro. Agora, passando para minimizadores de pós, e estes eu sinto que são os dois, os vencedores de minimizadores de pós. Este não é uma surpresa para ninguém, é o Porefessional de Benefit, este é um best seller em termos de minimização de pós, é dos melhores, aliás, na minha opinião, o melhor, assim, em termos de minimização de pós, é não sinto, por exemplo, que matifique completamente a pele. Os prémens minimizadores de pós às vezes matificam um bocado a pele, não sinto que seja o caso com nenhum destes dois. Não deixam a pele tipo oleosa nem nada, nem luminosa, mas essencialmente eu sinto que eles alisam muito a pele, a textura da pele, ok? Por exemplo, altos e baixos passarem com o primer por cima fica a coisa um bocadinho mais regularizada, linhas, ele parece que enche um bocadinho as linhas, os pós também os enchem. É quase como se fosse o género de um enchimento de silicone, porque estes primers devem ser todos à base de silicone, mas que depois, quando a base é aplicada por cima, realmente como temos esta textura toda alisada, esta camada que nos alisa a pele toda, depois a pele fica absurdamente bonita. O Porefessional vem em creme, ok? É assim um creme tipo cor da pele e depois começamos a aplicar e ele é muito macio, tem aquela textura tipo acabamento, tipo veludo, sabem? Que normalmente é associado a silicones com primer. Eu não sei e não me levem à letra em nada o que eu estou aqui a dizer. Eu não sei se isto tem silicone ou não. É possível, eu creio que sim pela textura, mas you never know. Depois temos este da Maybelline, que é o Baby Skin, que eu já tenho há muito tempo, comprei em Espanha e já está mesmo a dar o berro, está mesmo a acabar. Este é, supostamente, é um género de dupe, creio eu, até a embalagem é parecida, se é que estão a ver. Este é o Baby Skin Instant Pore Eraser. Este já, no entanto, tem uma textura, assim, um bocado diferente. Este é aquela textura transparente, espessa, que nós associamos logo, e quem conhece um bocadinho de primers faciais, associa esta textura transparente, de textura tipo silicone, a primer, tipo, primer, pronto, é aquela textura mais clássica, vá, de primer. Transparente, gel, que depois seque e fica a voldado, mas deixa um efeito muito semelhante a este, ok? Este aqui eu sinto que é um bocadinho melhor, sem dúvida, mas este também deixa um efeito muito bonito na pele e é muito em conta. Depois temos um primer que eu não sinto que se encaixa em nenhuma categoria, que é este da NYX, que é super bom, mas eu não soube encaixá-lo em nenhuma destas categorias. Este é o NYX Angel Veil e este é o Skin Perfecting Primer e este é sem óleo, portanto, oil-free. Isto o que diz é, Agora, eu não sinto que seja um primer que hidrate, eu não sinto que seja um primer que matifique, e eu não sinto que seja um primer especificamente para pores. Ele ajuda um bocadinho, porque ele alisa muito a textura da pele, mas não é bem, tipo, um pore minimizer, sabem? Não vos sei dizer em que categoria é que eu inseri este primer, até a própria textura dele é muito diferente, é tipo um creme branco um bocado espesso, mas a realidade é que eu gosto muito dele, porque sempre que eu o aplico, a minha maquilhagem dura super, super bem. E tudo o que eu aplico por cima deste primer fica mesmo muito bonito, tudo assenta muito bem sobre ele. Estão a ver? Parece um creme branco e é bastante espesso e deixa um bocadinho de aquele filmes branquiçado na pele, sabem? Mas o que eu sinto realmente no que é que ele é bom e porque é que ele está quase vazio e porque é que eu uso tantas vezes, é que eu sei que a maquilhagem vai ficar muito bonita e vai durar muito, muito tempo. E é um primer super barato, portanto, eu decidi mostrá-lo aqui. Embora eu não consiga inserir-lo mais assim em nenhuma categoria especificamente, eu achei que tinha de falar dele porque realmente é um primer que eu pego muitas vezes, que sinto que faz um trabalho muito bom e que é um preço muito acessível. E se vocês tiverem este primer, ajudem-me aí na caixa de comentários em baixo a descrever este primer, porque sinceramente eu não consigo. E por fim temos primers de luminosidade que não poderiam deixar de aparecer aqui e por cá. N primers de luminosidade, aqueles primers que deixam aquele filme metalizado por debaixo da pele, que fica absolutamente bonito quando aplicamos uma base por cima. Seja a base mata ou seja a base luminosa, vai nos dar um glow que parece que vem de dentro da nossa pele, que é extremamente bonita e principalmente no verão é viciante. E por exemplo, com uma pessoa que quer utilizar uma base matificante que dura muito tempo, mas não quer abdicar do glow, portanto da luminosidade, estes primers são ótimos. Estes são os meus dois favoritos e têm preços completamente opostos, mas são os dois fantásticos. O primeiro é o da Chanel e é o Le Blanc de Chanel e este é o Multi Use Illuminating Base. Este aqui é um produto particular porque pode ser usado de várias maneiras. Pode ser usado, como eu uso a maior parte das vezes, é aplicar no rosto, deixar aquele aspecto metalizado no meu rosto, que parece Edward Cullen, e depois aplico a minha base, seja mata ou seja luminosa, e fica um aspecto luminoso super bonito e radiante. Parece que vem uma coisa saudável de dentro de nós. Também pode ser usado, pelo que eu percebi, para misturar, mas bem que estes primers podem ser todos usados dessa forma. Mas este especificamente também pode ser usado para misturar com a base, portanto para dar uma luminosidade extra à nossa base, ok? E pode ser usado, por exemplo, como um primer só, porque ele como é muito metalizado e é esbranquiçado, também pode ser usado, por exemplo, como iluminador. Portanto, já terem a base e porem nos topos das maçãs do rosto e ele vai servir como iluminador. Vem assim, um género de um lente, assim, branco, mas super metalizado e depois quando começamos a espalhar. Ele é um bocado espesso, mas deixa uma luminosidade linda, linda, linda. Não vai deixar uma grande luminosidade na minha mão, porque eu já apliquei mil primers e estou a aplicar por cima de um primer matte, portanto isto não foi muito inteligente. Mas pronto, se der para ver, eu apliquei assim aqui, deixa uma luminosidade muito bonita na pele. E também adoro este da Catrice e este é o Light Correcting Serum Primer. Este é no tom Candlelight, eu sei que eles têm mais tons, este é aquele da pipeta e este é super em conta. Este é ainda mais metalizado, ok? É aquele que se vocês aplicam, quando vocês aplicam parece que vocês estão a suar, ok? E é muito aquoso, sabem? É muito, muito aquoso. E este tem algumas partículas grandes de glitter. Enquanto este não se vê partículas de glitter, é óbvio que depois quando temos a base por cima está tudo ok. Mas pronto, sem nada, com o da Catrice vê-se partículas de glitter, que depois com a base por cima, como vos digo, fica tudo muito bem. Mas é mais intenso, digo, deixa grandes partículas de glitter por toda a pele. E este é mais aquele glow interno, vá. Ambos fantásticos. Ambos fazem adorar a maquilhagem que está por cima muito, muito bem. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de deixar em baixo na caixa dos comentários quais é que são os vossos primos favoritos e o que é que eles fazem, obviamente. Se têm algum destes, digam-me nos comentários em baixo o que é que acham deles, se gostam, se não gostam, se têm produtos muito parecidos, que acham que eu devo experimentar. E deem aspas, aspas, estou sempre à procura de coisas novas. E se tiverem o da NYX, ajudem-me a descrevê-lo. Nunca é que ela é bom, porque eu, pronto, o NYX... O NYX é aquela... está naquela zona cinzenta, que eu não consigo descrever muito bem, mas sei que ela é bom. Espero que tenham gostado, espero que o vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.